Bom dia, gente. Vocês acreditam que são 6 horas da manhã, tá aqui o Maurício acordado, sabadão, pra trabalhar. Olha aqui como tá o tempo ainda. Escuro. Aqui tem um pouco de luz, porque a luz é forte, né? Ó. Bem, bem escuro. Mas hoje eu tenho bastante cerveja. Então eu tenho que dar conta de envasar todas as plantas que eu comprei na exposição, né? Que foram bastante, tem alguma lá em cima até, né? E também de lidar com uma floreira que eu vou mostrar pra vocês que tá lá na frente da casa. Que a gente colocou pedra lá, tudo. E agora... Ó, trouxe a valquíria lá pra cá. E agora a gente vai colocar planta. Então vai ser serviço. Tem que dar tudo conta hoje. Olha, gente, mas isso aqui tá muito lindo. Muito lindo. Nossa, e aqui tá... Agora a valquiriana tá soltando perfume agora cedo. Tá uma delícia. Acho que a loja também deve tá super perfumada aqui. Me perguntaram pra mim, o que se é... Tem cheirinho bom, sim. Tem cheirinho bom. Tem um cheirinho de chocolate, sim. Essa aqui que é uma... Lerico Atleia Color Dance Chocolate. Tem um cheirinho bem gostoso de chocolate. Então acho que o cheiro dela também tá super perfumado aqui. Olha só, que coisa mais linda. Então agora eu vou dar um pulo lá na frente e vou mostrar na floreira pra... Vou tentar fazer o antes e depois pra vocês. E disso deixa só eu comentar. Lembra que eu falei que essa encicla não para de florescer? Gente... Eu já não sei quanto tempo que ela tá aqui. Meses e meses e meses. E cada dia que eu venho, tá aqui uma florzinha. Então, agora vamos lá pra frente. Aqui na frente a gente vestiu de pedra essa escada aqui. Agora tá com o feio, tá escuro, né? Vamos ver aqui. E aqui é uma floreira. Que a luz não tá ajudando. Bom, é uma floreira. Que tá cheia de terra aqui. Que a gente vai ter que encher de terra. Pegar brito essas coisas pra... Pra fazer. Pena que eu não vou... Eu vou tentar fazer com... Com uma forma que ele pegue mais luz aí. E aí?